Realmente está insustentável o número de moradores de rua. Mas isso é culpa de Toledo, não. No Brasil, nos últimos 10 anos, houve um aumento de 935% do número de moradores de rua. 935%. Isso é nítido aqui quando a gente acompanha a prestação de contas da assistência social. Quando você pega os cadastros únicos, Bolsa Família, quando você acompanha esses números, não só de Toledo, ele compara com outros municípios. Toledo está, assim como todo o Brasil, sendo afetado. Tem que parabenizar que o pessoal agora do Executivo, junto com alguns vereadores, das lideranças de cada partido, seja situação, seja oposição, junto com a sociedade organizada, vão a Chapecó. Porque o mal no marketing é bonito. Agora tem que ir lá conhecer a realidade. Pense se realmente está tendo alguma política pública efetiva. E se Deus quiser que tenha realmente uma política pública efetiva, para que a gente possa copiar e implementar em Toledo. A gente torce para isso. Não precisa inventar a roda. A roda está inventada. Então você tem que copiar o que é bom e implementar aqui. Agora, tem que ser realidade. Não pode ser só marketing. Então os vereadores vão aqui junto, com o Executivo, junto com a sociedade organizada, para Chapecó, que é geralmente a cidade que o pessoal mais fala. Ah, Chapecó é diferente. Então que bom, nós vamos lá ver, o Rosseto vai representando o nosso bloco, ver se isso é verdade. E que seja que políticas públicas possam ser implementadas. Porque o prefeito Beto tomou todas as medidas possíveis e impossíveis. Investiu na Casa Apoio. Colocou a questão da busca ativa novamente. A Guarda Municipal tem feito um grande trabalho ostensivo. Muitas vezes nem é o papel dela. Muitas vezes não, não é o papel dela. Agora, quando a gente aprovou, quando teve a questão do armamento, se tem essa responsabilidade e tem feito as rondas ostensivas e tem encaminhado muito esse pessoal que está na rua, que gosta de fazer arruaça. E lá na Praça Vili Barte não é diferente. Lá é o principal coração do centro de Toledo. Não tem. Você passa todo dia. Tem pessoal lá. Mas todo dia a Guarda está lá também. Está fazendo a sua ronda. Está fazendo o seu trabalho. E eu presenciei pessoalmente duas ou três vezes a Guarda fazendo esse trabalho. Porque agora parece que hoje à tarde, inclusive, dois moradores de rua brigaram com o FAC. Dias atrás, lá na panificadora que tem perto da praça, e o pessoal vai lá incomodar os clientes, as panificadoras, teve uma situação do morador de rua agarrando o cara lá. Eu vi o morador de rua voltando para a praça, zombando a Guarda Municipal, e a Guarda foi lá e fez o trabalho. Pegou o cara. Pegou o cara que estava zombando. Fora a questão, e aí a polícia militar precisa agir, do tráfico que ocorre em plena luz do dia. Ah, eles estão com carro aqui. Não é que eles estão com carro aqui. Tem carro trazendo droga. Tem motoboy levando droga. Isso é tráfico. Tem de bicicleta. A luz do dia, vereador Bisonim. Então nós temos que recuperar aquele espaço público, reintegrar a posse daquele espaço público, que hoje não tem mais criança, não tem mais família que utiliza. Precisa reintegrar essa posse à sociedade. E nós fizemos, junto com o vereador Bozoi e o vereador Genivaldo Paz, uma indicação para ter um posto permanente da Guarda Municipal, lá naquele local, para ter essa reintegração dessa posse. Nós precisamos apertar o cerco e estar presentes 100% do tempo lá no nosso coração. E aí E aí Obrigado.